Por favor, tá da hora Tá bonito no vídeo, tá bom Aí, aí, agora sim Ele já sabe que eu não conheço Vai matar ou vai morrer E a noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele, caralho É o bom, caralho É o bom, caralho Rimas em 3, 2, 1 Rimas Tô te matando e não é um quadrado Faço a rima por isso é de fato Mano, cê sabe que eu sou um reinato Mas você não consegue entender meu parceiro Agora cê sabe que explica o detalhe Eu sou reinato, não sou reinato Mas eu sou rei da nata do freestyle Então calma, o beat não veio, você esperou Então cê mongou Faço minha rima parceiro e não tô de caô Sabe por quê? Aqui cê não ganha Meu parceiro, você só apanha Esquece a barganha Te matar é igual comer muita lasanha Só que agora, mano, cê faltou a rima E é por isso que você é um reinato Só que cê tá na declina Você não tá na sua neblina E é por isso que cê senta no banco Na verdade, reinato Eu sou Renato Augusto, domino meio campo É por isso que agora você não entendeu E é por isso é um paradigma Na verdade eu tô aqui Não é pra falar de futebol e nem do Corinthians Mas na verdade eu digo por quê É desse jeito que cê tá panguando É que o assunto é rima E diferente de você, em mim não tá faltando Não tá faltando, mas faltou Tá ligado? É dedo no gatilho Você é Renato Eu sou o Renato Russo A morte de pais e filhos Mas primeiro é o filho que morre Mas primeiro ninguém te socorre Sabe que eu vou te matar e vou ficar bebão Amanhã eu tô de fórmula Você é o Renato Russo É por isso que a rima é sem treta É tipo aquele jogo, mano Tem seis balas na minha roleta Mas é por isso que eu vou dizendo agora E é por isso que eu já faço frio É um pisca-pisca na sua tela azul É produto Jequiti Produto Jequiti O cara falou do SBT Mas você é barata Pra você eu trouxe o flow SBT Mas cê não consegue fazer a rima, parceiro Porque eu rimo na batida Cê falou oito balas na roleta Mas a sua roleta é do jogo da vida É do jogo da vida E é por isso que eu faço improvisação É tipo no SBT É tipo o Silvio Santos Olha o seu aviãozinho caindo no chão Faço improvisação E é por isso que agora é o pivete Na verdade meu bonde é do trap Isso é o bom que é 777 7777, parceiro Pra ninguém faz barulho Você vai perdendo o teu flow 777 porque cê não é de Guarulhos Vai, vai, tranquilo Meu parceiro, agora me erre Você vai morrer Ó o J, não do GR Não do GR Até porque agora eu sou sagaz É o J que não é de GR E é o Cris que não é de Minas Gerais Diferente de isso Passa mal É o J que foi pro estadual E o Cris que não foi pro nacional Vamos lá família Vamos lá rápido e rasteiro Pra nós concluir Presta atenção hein Vamos lá Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas do Cris Uuuh Putado Barulho pras rimas do MPK Uuuh Vou pedir de novo Barulho pra MPK Uuuh Barulho Cris Uuuh Mano, deu uns decibéis a mais Mas eu vou pedir a mão Só pra ter certeza Mão pra cima Quem gostou das rimas do Cris Por favor Um, dois, três, quatro, cinco É isso? Cinco Cinco Beleza Mão pra cima MPK Um, dois, três Então é isso Cris o A zero Tudo que vai Volta Bora família Só quem ama a mãe Põe a mão pra cima Apenou Apenou Pode ficar com a mão pra baixo Mesmo ou no bolso E aí rapaziada Nós é ou não é underground Nessa porra Nós é ou não é underground Nessa porra Vai, vai Pode puxar Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uuuh 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 Bata ele caralho É o bom caralho É o bom caralho Uuuh 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 Iê, iê Rimas em 3, 2, 1 Eu falei do Cris Que é o de Minas Gerais Só que você é de São Paulo Por isso que agora Te mato com estalo Até porque No verso sem microfone Você não é original Nem colocando o próprio nome É por isso Que eu já digo E eu já repito Por isso Que você perde É trincheira Zona de conflito Mas na verdade mano Então cê já vaza É zona de conflito Não tô pra faixa de Gaza Já é faixa de Gaza Minha rima sempre em brasa Zona de conflito Foi criado dentro de casa Até porque Mano Você é chacota Não é que GSB JPS É o Cris do RJ Caralho Só quem tá ligado Sabe como eu faço Atiro na sua cara Porque você é cabaço Zona de conflito Você já sai morto Pois cê não é homem Pra entrar numa zona de confronto Não é zona de confronto Cê é zona de conforto Até porque cê sabe Que eu já tô nesse mar morto É o JPS Cê passa mal É que nós é brasileiro É o jeito peçonhento E sensacional Mas não tem rima de sobra Jeito peçonhento Minha gang não fecha com esses cobra Então erra Parceiro Agora tá no beat Tô no ring Veneno de cobra Pra gente é drink É drink Mas eu digo que Eu já vou pra frente É o bote da naja Cê se perdeu o caminho de serpente E é por isso que agora Desse jeito no realta E é por isso Meu mano Nem toco flauta Mas eu tô na batalha de rima Rimo na batida E nem esse bote da naja Vai salvar sua vida Porque cê não tem a rima Cê mandou mal Assobrei sua casinha Eu sou o próprio vendaval Você é o próprio vendaval E é por isso que eu digo Tem a piton Que é talvez uma zona de perigo Tem a cobra piton Faço improvisação Eu quero a Jade Picon Dentro do meu casarão O que cê quer problema seu Ninguém perguntou sua rima E mesmo assim não entendeu Não tem mais uma meu parceiro Agora eu vou além Não tem mais uma Então pode tentar No ano que vem Barulho pra batalha família Da hora Por já dentro de rima Barulho pras rimas do MPK Barulho Cris Eu vou na mão direto Por causa da quantidade de pessoas Mão pra cima MPK Um, dois, três Quatro lá Fechou já Quatro? É Então é isso Então é o terceiro round Fechou fechado Já vai soltando o beat DJ Fama na mão É É o que é? Tudo bem cê sabe que eu vou Fazer a rima Mas não vou desmerecer O pessoal votou o terceiro Que eu te bati tanto Tava com pena de você Mas cê sabe que a rima que eu faço Meu parceiro sai fatiado Porque pra mim você é arrombado Tava com pena Vai sair depenado Porque eu faço a rima Meu mano cê sabe Quando eu tô aqui é estouro Porque você vai morrer E eu não morro Quando eu faço a rima Eu não sou o goro Mas eu não vou tomar um goró Tá ligado que a rima Eu não vou ter dó Meu parceiro eu vou te espancar E essa vai ser em nome da minha avó Eu não saí depenado Até porque cê sabe O freestyle é lógico Na verdade com a pena Eu escrevo com certeza O seu atestado de óbito É por isso que você falou De um terceiro E é por isso É o baba ovo Na verdade você perdeu O segundo round É vale a pena ver de novo E é por isso que eu digo E agora O freestyle que eu já vou pra frente E é por isso que na minha frente Você é um MC que é prepotente E eu sei que eu sou surpreendente Até porque eu surpreendo essa gente Na verdade é um vale a pena ver de novo E veja essa tela quente Essa é a tela quente Mas você não encaixa no beat Porque a tela não é quente Você perdeu Isso daqui não é super cine Não é TV nem meu mano Tá ligado que eu faço assim Já foi meu parceiro Isso aqui não é replay Pavo Tu é um finis É o super cine Só que você entendeu Que agora cê passou mal É o beco diagonal Você perdeu pra mim Na tela é cinema trogal Ah errei foda-se E é isso É por isso que é o compromisso Faço improvisação É que um erro é muito grande Entre quatro dimensão Quatro dimensão E o pior que cê erra em todas Mas eu não tô pra ver o seu erro Na verdade quero que se foda O que eu vim fazer é a minha agora Tá ligado e eu tô na batida Você errou no verso não Errou de ter vindo a vida Eu não vim à vida E é por isso que essa é a batida Eu posso errar nos quatro E eu volto na quinta Pra ter o maior acerto da minha vida E é por isso que eu digo agora Desse jeito esse é o calabouço Eu tive o maior acerto da minha vida É batalha Não é dinheiro no bolso Dinheiro no bolso É o que eu preciso pra sustentar minha família Eu preciso disso Por isso que eu boto o meu nome na trilha Eu faço a rima Tá ligado meu mano Cê sabe que eu sou sorrateiro Você falou que erra nos quatro Não vai ter quatro Eu te matei no terceiro Não matou no terceiro E é por isso que agora Eu vou fazer na verdade O dinheiro pode sustentar minha família Mas não compra a felicidade E eu digo que é isso E é por isso que eu faço Essa é a minha função Pode comprar tudo o que você quiser Mas a batalha mudou o meu coração Barulho pra batalha família Vamos lá hein Pro ordem de rima Vamos direto na mão né Naquele combinado Mão pra cima pro Cris Só quem gostou das irmãs do Cris Ok Ok computado Mão pra cima MPK É isso MPK tá na final É nóis por Tchau Vamos lá Vamos lá Tchau